Um vídeo, hoje é um vídeo sobre um porquinho belinho, ai não se assuntem minha belinhozum Olha aqui Nem alicinho, coisinha mais bela do universo Tá aqui É mais fácil deles que é em Portugal, somente Aqui a comidinha, a colinha que ele tem, as vezes a colinha para a casinha Mas eu gosto muito de apanhar um sol, bate-se-me Vamos Lissi, chama-se Lissi Ele faz isto É tão belinho, ai não muda Já tenho gostado o vídeo dele, um pouquinho mais belinho Também tenho periquitos, terceirinhas Cair na cadeira Depois, nos próximos vídeos, eu vou mostrar Fiquem na chadinha Adoro todos os porquinhos, só falta a água também, mas eu estou gravando Também como isto A comidinha A comidinha A comidinha Querem só ver Lissi, quer uma comidinha Awww Já não quero Espero que tenham gostado o vídeo, clique em gostar de ver A comidinha A comidinha A comidinha A comidinha relativamente Lissi A comidinha Obrigado.